De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? De quem é esse jegue? Ah rapaz, não é jegue não, é jumento. Tava ruim lá na Bahia, pra sambaia fria, trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria. Eu vim vim embora pra São Paulo. Eu vim no longo do jumento, com pouco conhecimento, enfrentando chuva e vento, dando os peitos fedorento. Até minha bunda fez um calo. Chegando na capital, uns puta prédio legal, as mina pagando palma, meu jumento tava mal. Precisando reformar, fiz a pintura e botei quatro ferraduras, troquei outra dentadura e fui completar a belezura. Eu instalei um rodista. Cachorro Taurus, tatuagem 59. Saia voando, parecia um foguete, só não estourei meu corpo, custava de capacete. Ela não tem o dono da mula, gritando e povo em volta, te dojando e ninguém pra me socorrer. Fugiu em montanha, multidão, se amonto o ano, em coro, tudo gritando, banhando, cê vai morrer. Fugiu em montanha, multidão, se amonto o ano, em coro, tudo gritando, banhando, cê vai morrer. E me deixou com as prestação. E hoje eu tô arrependido de ter feito imigração. Volto pra casa fodido com um monte de apelido. O mais bonito é cabeção. Cadela Truta, tatuagem 61. Vá, 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 vá. Loucura, sensatez, estado inevitável Embalagem de iogurte inviolável Fome, miséria, incompreensão O Brasil é treta campeão Quando eu repetia a quinta série, é Tirava E, 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 de vez em quando um C Mais de dez minutos cê passaram C C, 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 C É bela treta, tatuagem 62 A política é justiça de um lucão Mexe a gosto, sempre tem vacinação Na política, o futuro de um país Cala a boca e tira o dedo do nariz Quando eu repetia a quinta série, é Tirava E, 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 de vez em quando um C Mais de dez mil anos cê passaram C C, 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 C Quando eu repetia a quinta série, é Mais de dez mil anos cê passaram C E, 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 E Tchau, tchau.